Oh, não esquecer o beijo que você deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero Não vejo isso muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso E se eu quero suas mãos Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Já deu no seu corpo só pra mim Como eu quero De novo eu já sou muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso E se eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazer o seu corpo só pra mim É um dia O que você faz é carinhoso Tuve không queira Ai fissa Legenda Adriana Zanotto